Qual é a moça quando você quer impressionar um gatinho na balada? Ai, hoje você já é casada mesmo. Sim, você é casada e é maravilhoso. Inclusive, você se casou com 20 anos de idade. Dezenove. Dezenove. É que isso aqui passou em 2020, então já são dois anos. A pergunta é... Por que? Você passou em 2020? Ai, peraí. Você... Por que você decidiu se casar tão nova? Também não sei, porque ele me pediu. Menina, faz sentido? É por isso que eu não casei? Porque as pessoas não pediram? Gente, eu tô louca. Ai, ai, eu vou morrer, eu não aguento mais. Não, mas é verdade. Mas você ficou noiva depois que eu pedi de um casamento? Porque o Rafa... Ficar noiva é ser pedido em casamento. Não, amor. O Rafa me pediu em noivado e depois nunca mais tocou no assunto. Sério? E a gente não marcou nada. Ele tem desistido, você tem que dar uma analisada. Ou você pode... É isso? Mas... Ou você pode pedir e ele pede você. Então, eu já pedi várias vezes. Ele ah, 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 ele disfarça, ele vem, ele coisa. Quando eu vi, ele já se foi. E a gente tá há mais dois anos sem isso falar. Agora, você... Mudou muito na sua vida de casada? Você já vivia com o Whindersson dia e noite? Sim, a gente morava junto já. Então, não mudou muita coisa. Acho que foi também por isso que a gente tomou essa decisão. Porque foi realmente só... Oficializar, não. Mas a gente quis ter a benção de Deus por uma coisa que a gente já sentia que era abençoada, sabe? Vocês parecem ser um casal que tem muita intimidade. Vocês têm intimidade de banheiro, por exemplo? É, que é o que eu fiz! Muito, muito, nossa. Inclusive, a gente... Muito. A gente manda foto um pro outro. É horrível. Mas foto de... Não, do cocô mesmo. Ah, deixa eu ver. Gente, a pessoa mostra foto de filho, ela mostra o cocô. Olha o cocôzão que eu fiz, gente. Menina, tá na escola. Não tem os cocôs que tu dá orgulho? Que tu fala, caralho. Eu sim, sabia? Eu sou muito assim. Porque eu sou pequena, mas o meu cocô é tão grande que parece que eu tô numa arquibancada. Sem sacanagem. Eu sou mudança. Eu saí do banheiro e falei assim, amor, sério, venha aqui ver. Eu acho que... Sério, eu acho que eu fiz cocô maior. Ai, que graça, amor. Que bacana. A maioria a gente não sabe disso. E aí, eu compartilho. A gente compartilha. A gente já tem uma intimidade, acho que até meio agressada demais. Eu já fiz também um lindo, porque tinham dois milhos, pareciam dois olhinhos. Eu já fiz um coração. Ai, gente, eu já fiz... Eu fiz uma vez uma árvore, porque era bem troncudo, mas tinha as folhagens. Eu adoro também. Eu tenho isso. Mas é uma coisa mais nude? É uma batata baroa? Como é que é a tua palheta de cocô, gatona? É mais no... É marronzado mesmo. É mais terracota. É mais um terroso. É mais um terroso. Eu acho bacana ver, porque aí eu te falo, beber mais água, mais friba. O seu é mais... Eu tenho um famoso cocô cabrito, que eu vou andando, vou deixando minhas bolinhas. Para onde eu passo, você pode me achar, senhor lobo. E eu tenho também, às vezes, um que não é uma chuva de verão. É um... É sacanagem. Agora, falando sobre casamento, que acho que era o assunto que a gente estava antes de falar sobre toda a história do nosso cocô. Eu olho para vocês dois, eu tenho muito respeito, muita admiração e também muita curiosidade sobre como é a vida de vocês. Esse é o quadro Checklist. Você já tiveram uma relação que envolve penetração numa praia deserta? Já, eu acho que sim. Nos bastidores, uma premiação? Eu acho que após. Após a premiação? Após. Comemoração, né? Hã? Uma comemoraçãozinha. Ai, que delícia! Eu estou fazendo parabéns, amor! Na casa da mãe dele? Já. Senhora... Ai, desculpa. Na piscina de estranhos. Eu já fiz na casa da mãe dele. Não, na piscina de estranhos. Com quem? Só para desencargar. Não, não me engano. O que você falou? Luísa? Tudo bom? Como é que você está? Você já deu um sofank para ele enquanto fazia uma... Ai, meu pai e minha mãe estão olhando. Os meus pais também. Agora, acabei de me atacar depois de três temporadas. É bom isso, porque eu não faço academia. Não é possível. Você tem esse corpo de bobeira? Não, faço academia. Mas eu faço isso. Então, acho que dá uma ajudada. Eu faço a idosa. Eu fico ali, Rafa vai brincando e eu estou aqui paradinha. Mentira, mentira! Mentira que... Não, eu faço a idosa. Mentira que eu sei que você faz um monte de coisa. Eu sou muito econômica. Eu faço a dinossauro, eu pego aqui um pouquinho. Eu não tenho essa... Não, mas... A gente gosta de... Se eu falar o nosso fetiche, a gente não é convidado para mais nenhum lugar. Então, eu não vou falar... Mas que tipo de evento mais você quer isso? Você já foi tanta coisa. Pelo amor de Deus! Eu te imploro. Não tem como falar, né? Não. Quando te perguntam, por exemplo, sobre maternidade, você tem vontade de dizer... Não te interessa! Porque eu acho muito... É verdade. Por favor, senhora, aplauda. Obrigada! Por favor. É lógico, porque as pessoas ficam querendo saber quando é que você vai ter filhos, quando é que... Não interessa, querida. Estou com a minha vida aqui, estou com a minha agenda, não estou afim de falar contigo. E realmente as pessoas vêm cobrando isso. Agora, você foi chamada por Aguinaldo Silva, que além de um grande ator, é um grande funkeiro, todo mundo sabe, para fazer uma música do Sétimo Guardião. A letra vai ser dele, é isso? Ele fez o funk, fez a letra, fez tudo. É tudo dele. E ele me convidou para interpretar. E é legal a música? Muito boa, é muito legal. Muito legal mesmo. E tem super no discurso. Aguinaldo Silva compondo. Então... Já tinha feito algum funk? Eu não acompanho mais a carreira dele como MC. Ele tem mais para as novelas, é verdade.